Larissa, inclusive ontem a gente acompanhou não só essa entrevista coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, mas também do secretário nacional de políticas penais, André Garcia, ele que foi acompanhar de perto a situação lá em Mossoró. E aí ele fala, durante aquela entrevista coletiva, numa crise no sistema prisional. O anúncio das medidas por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como o que já vem sendo feito em termos de operação de buscas por esses dois fugitivos, esses dois foragidos, estão sendo suficientes para dar outros contornos a essa crise? Tentativa de estancar a crise, né? Bom dia, Carol, bom dia, Pedro, bom dia, Basílio e todo mundo que acompanha a gente em casa também. Carol, conversando hoje e ontem à noite com alguns interlocutores ali do Palácio do Planalto, Inicialmente, a ideia é de que os primeiros passos foram feitos para estancar a crise, mas que para que essa crise não escale ainda mais, é preciso de fato, obviamente, que se encontrem os dois foragidos. E o governo está trabalhando com prazo, espera que até o início da semana que vem, pelo menos, essa notícia possa ser dada. Porque até agora, olhando inclusive esse posicionamento por parte de Lewandowski, do recém-ministro, que mal assumiu, já enfrenta todo esse problema, é de que respostas rápidas foram dadas, que uma espécie de comitê de crise foi criado, foi criado também algumas medidas já prevendo respostas para a própria imprensa e a população, ou seja, a criação dessas, seja de murar alguns desses presídios que não são murados, ou mesmo tentar ainda dificultar mais o acesso a esses presídios com reconhecimento facial e outras tecnologias. Então, que a resposta, depois do início da crise, ela foi dada. E ela foi dada de maneira rápida e de maneira profunda a longo prazo, pensando no que fazer. Mas que, claro, a oposição vai tentar surfar nesse assunto como um todo, inclusive, isso vai depender, essa corda vai esticar muito, se não se encontrar esses dois foragidos. Então, esse é o entendimento por agora. Há um reconhecimento do posicionamento do Ministério da Justiça, há um reconhecimento do trabalho do ministro Lewandowski de que, de fato, o que dava para ser feito depois da fuga foi feito. Mas que se precisa agora encontrar os dois foragidos e, em especial, evitar que novas crises como essa voltem a acontecer. Porque há uma certeza dentro do Palácio do Planalto que a oposição vai se aproveitar desse fato, não só para convocar, como a gente vem dizendo, o próprio Lewandowski ia dar explicações na Câmara e no Senado, mas, em especial, para criticar a política como um todo de segurança pública do Palácio do Planalto. A oposição já critica. Então, acaba dando munição para esse argumento de que o Palácio do Planalto não se importa muito com a segurança do país. Pois é, Basília. A gente tem uma semana de carnaval estendida no Congresso, mas já há uma série de parlamentares falando de uma necessidade de esclarecimentos por parte do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. As declarações de ontem do ministro dão um outro tom para esse tipo de convocação? E vai acontecer. Assim que o Congresso Nacional voltar do seu carnaval estendido, esses pedidos vão ser colocados em análise pelas comissões de segurança pública e deverão ser confirmados, aprovados ali. Bom, primeira entrevista coletiva do ministro da Justiça para tratar de crise, check, né? O ministro que está há 15 dias no cargo se expôs como agora ministro da Justiça para falar deste assunto que é crise para ele e crise para o governo, algo que nunca tinha acontecido em 20 anos do sistema de penitenciária com segurança máxima aqui no Brasil. É também, Carol, entre as análises que a gente pode fazer, um novo paradigma de comunicação nesse ministério sob nova direção, né? O ministro Lewandowski evidencia que ele não quer ser a primeira voz a tratar de todos os problemas, confusões, crises da pasta, sem antes se cercar de cuidados, de informações e demandar ou mobilizar a área temática, que no caso específico é a Secretaria de Políticas Penais, como ele fez, né? Mandou o secretário para lá, André Garcia, também nomeou um interventor para o presídio e só veio falar mais de 24 horas depois e no dia em que o secretário tratou deste assunto primeiramente. Então, quem está lá, no caso, quem está no foco do problema, né? Em loco, foi quem falou primeiro conosco, jornalistas, né? O André Garcia deu aquela coletiva mais cedo, ali mais ou menos no finalzinho da manhã. E aí, só depois disso, Lewandowski, que estava muito receoso com dar informações incertas, ser objeto de desmentidos depois, aí ele se sentiu confortável ou, nas palavras dele, como disse a interlocutores, no timing certo de tratar deste assunto. A única garantia que a gente tem dessa situação toda é que novos problemas virão. O Ministério da Justiça é uma cidade de assuntos, né? A gente falou ontem, vai desde direito do consumidor ao combate ao crime transnacional. E, ao contrário do seu antecessor, Lewandowski, de acordo com seus auxiliares, não quer fazer rede social. Ele não quer ir para o Twitter, para o Instagram, para expor a sua opinião. De acordo com um desses interlocutores, chance zero da gente ver um Lewandowski twitteiro, ou agora é X, né? Não é mais Twitter, que o Lewandowski vai à rede social se expor. Então, é um novo paradigma de comunicação nesse Ministério da Justiça, sob nova direção. Apesar do detalhamento que foi dado ontem pelo secretário, depois pelo ministro, pouco se justifica a fuga de duas pessoas de um complexo com segurança máxima, né? Inédito para o Brasil, para Lewandowski, e claro, também motiva muitos questionamentos. Ele vai ser perguntado várias vezes, porque cria um ambiente de suspeita de que existam outras falhas que a gente não está sabendo. O Ministério da Justiça tinha traçado algumas prioridades, até com base na agenda do seu antecessor, como combate às facções criminosas, as políticas penais eram uma prioridade, mas no sentido de evitar a comunicação de quem está preso com quem está do lado de fora. nunca tratar da eventual fuga de um complexo de segurança máxima. Isso era considerado impossível. O impossível aconteceu. Então, a gente vê também uma inversão aí de prioridades nesses primeiros dias, de muito agito ali no Ministério da Justiça, porque a primeira crise chegou, o primeiro teste de fogo também, e Lewandowski, no ambiente controlado, que ontem falou com os jornalistas, na próxima semana deverá ter o seu convite ou convocação confirmado no Congresso Nacional. Aí o ambiente é outro. Aí o jurista, agora ministro da Justiça, vai ter que expor muito mais o seu lado político. Então, a gente vai ter que expor muito mais o seu convite.